Ai, mas temos mais um react pra você aqui. Você acha que acabou a surpresa aqui? Meu nome, aquele cast é loucura. Mais uma ceninha pra gente ver. Só tá introdução. Eu amo esse sabor de sorvete. Qual que é o nome mesmo de sabor? Alguém me tira daqui. Por favor. Que nome estranho pra um sorvete. Pilar, pra você. Ô César, obrigada. Eu já tenho um. É que você merece sempre muito mais. Muito mesmo. É você. Você tem dois. Já tem aqui. Mas já tá cedo. Pois é. Você pode avisar a Pilar pra mim? Não quer incomodar? Tá bom. Pilar, o Gabriel já tá indo embora. Pô. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Viu? Vai em paz. Segura aqui pra mim. Betina, vem aqui um segundinho, rapidinho. Você é bem perdidinha mesmo, né? O que foi? O que eu fiz? Tava na cara que o Gabriel queria sair discretamente. Sério? Mas ele não falou nada. Você não viu a cara dele, da sua prima? Tá na cara que tá rolando uma coisa entre os dois. O que será? Eu não sei e não me interessa também. Você não viu. Tchau. 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 muito engraçado. A Pilar ela é mais certinha. Então a comédia... Ela cola mais no texto. É. Só que assim, gente, o André é muito engraçado. Gravar com ele dá um trabalho. Gravar com a Pâmela também, com a Elisa. A Pâmela é uma panda, ela é maravilhosa. Com a Clarice também, diretora Norma. Dá muito trabalho, mas é muito divertido. Essas coisas assim, esse final da cena foi o André que improvisou. Então assim, fica muito engraçado as coisas que ele faz. E já vazou que você é riso frouxo também, né? Muito. Pra segurar ali, o que que você faz? Não, e dá pra ver que ela é emotiva, né? Ela chora fácil e ri fácil. Tá vendo? Ela tem as emoções aí, ó. Chorando de rir. Não, mas é muito... Muito. É muito difícil. Teve um dia também com a Luísa Tomé. Gente, a Luísa Tomé é muito engraçada. Ela já veio aqui? Ainda não. Ainda não. Já, já. Ela é maravilhosa. Eu tava gravando com ela, tinha uma cena minha e dela. Tem um dos diretores que ele é muito detalhista. E aí ele gosta das marcas ali perfeitas e o texto perfeito, do jeito que tá escrito, sem fazer muita adaptação. É uma linha, né? Tem um diretor que trabalha de um jeito. E aí tinha um dia que a Luísa, ela tava assim... Acho que ela tinha capaz de chegar de viagem, sei lá. Só sei que ela tava... A gente também, né? Tinha criança na cena e a gente tava assim meio se confundindo e tal, meio com dificuldade de se concentrar. Aquela euforia ali. É. E tinha uma marca que ela tinha... Acho que ela tinha que pegar uma panela e dar a fala na hora que ela pegava a panela. Alguma coisa assim. Só que ela não tava conseguindo fazer a marca e dar a fala do jeito que ele queria. E eu comecei a rir tanto no ensaio. E ela tava ficando irritada, porque ela não conseguia fazer isso. E você rindo. E aí virou um estado caótico. Aquela segurada que só era pra baixo da caótica. E aí daqui a pouco ela também começou a rir muito. Aí ela, Isabela, pelo amor de Deus, a última coisa que eu preciso agora é ter uma crise de riso. Esses carotaram inteira na cena. Aí a gente teve que se segurar muito, mas eles tiveram que esperar um pouco. A gente rir também, porque foi muito difícil. É porque riso quando vem num nível desse, cara, é mais fácil você deixar acabar, tipo, pra esgotar já de fato, porque de tentar ir indo e indo e indo não vai. Não tem como. Mas eu achei muito boa a reação da professora Pilar. Eu achei muito boa. Ela toda constrangida. E o Gabriel saindo lá também. Sim. Quem que vai ganhar o coração dela no final? Pois é. Conte-nos, Isa. Conte-nos. Você tem alguma info aí que a gente não tem? Olha, eu acho que a Pilar ela tem muitas dúvidas no coração dela. Entendi. Ela tá aberta aí. É, porque assim, ela é uma pessoa muito certinha. Muito perfeccionista com ela mesma. Muito firme no que ela acredita. E o Gabriel, ele é mais tranquilão. Ele é mais diferente. É, ele é mais relaxado. Então, isso irrita muito ela nele. Então, você acha que vai ter uma tendência ali pro César? Ou pra uma terceira pessoa que não sabemos. Pois é. Você tá venenosa hoje, hein, menina? Será? Eu não sei. Eu não sei de nada, gente. Eu tô tentando instigar aqui. Isa, se você tivesse no lugar da Pilar quem que você acha que seria ali o par mais perfeitinho ali que desse um match mais xerangudanga ali? Olha, você que também tá aí, ó. Não, na visão da Isa, entendeu? Eu tô tentando arrancar spoiler. Imagina quem faz isso. Eu não sei se eu posso falar. Vocês não viram aí de casa porque botaram um conhaquinho, né? Eu acho que com certeza. É, ou eles botaram alguma coisa pra censurar ou eles cortaram. Sim, eu acho que não pode falar sobre isso ainda. É, a gente fica um pouquinho enxobre. Pessoal, a gente ainda não tem. Mas... Mas eu adorei essa revelação. Tem o chip Gabrilar, que é, assim... Um chip que tá sendo... Já existem, inclusive, já existem muitos fan clubes pra Gabrilar, gente, no dia de hoje. Isso tá lindo. 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 Gente, a galera tatuando... Então, ó, galera, comentem aqui no YouTube, comentem aqui no vídeo o que vocês acham, qual casal que vocês acham que deveria... Inclusive, eu fico brincando muito... Porque, assim, o César, ele é engraçado, mas ele é muito fofo, ele é muito apaixonado pela Pilar. Então, eu fico brincando no set com as crianças, com a Valentina, com as meninas, falando que eu sou pieza, se eu torço pela Pilar e pelo César. E elas ficam muito bravas comigo, porque elas são muito Gabrilar. Não, você tem que ser Gabrilar. Elas são muito Gabrilar.